Aula 26 Nesta aula aqui eu vou mostrar mais algumas funções para vocês Vou colocar aqui na célula A12 Quantidade, alunos Posso fazer assim Cont, ponto, valores Agora eu posso vir aqui e simplesmente selecionar Esse conjunto aqui de células Ou poderia ser todas as células do primeiro bimestre De todas as células do segundo bimestre Ele vai contar quantos valores tem no intervalo Quantas células foram selecionadas Percebe que ele vai mostrando aqui Na função do A3 ao A9 Ao momento que eu puxar até a Tereza, olha o que vai acontecer Ao invés de ficar do A3 ao A10 Ele mudou para aluno, por quê? Porque aluno foi um nome definido antes De forma automática Lembra que quando eu selecionei toda a tabela antes Ele criou um E mandei criar a partir da seleção Ele criou então um nome definido chamado aluno Representando todos os alunos Um outro nome definido chamado primeiro bimestre Com todos os notas do primeiro bimestre Assim sucessivamente Basta então fechar parênteses aqui E enter Ele contou Em todo o intervalo aluno E viu que tinha oito valores Então agora vamos colocar aqui Então agora vamos colocar aqui Quantidade Alunos aprovados Vamos aumentar um pouco mais Que largura Sinal de igual Conto ponto C Essa é uma nova função Ele vai contar Quantas células Tem nesse intervalo aqui Certo Mas somente vai contar as células Cujo valor seja Aprovado Sempre aspas Por ser um texto Enter Então ele viu que tinha cinco Alunos aprovados Vamos colocar aqui Vamos colar E vamos colocar aqui Reprovados Alunos reprovados Mesma coisa Sinal de igual Conto Ele vai contar somente Ele vai contar essas células aqui Mas somente Aquelas células Cujo conteúdo Tenha a palavra Reprovado Então são três Alunos reprovados No momento que eu vier aqui E mudar Uma dessas notas aqui Por exemplo Aqui eu vou colocar cinco Automaticamente Provavelmente aqui A média vai diminuir Ok E o resultado Passa a ser reprovado Com isso Ficou quatro Alunos aprovados E quatro alunos Reprovados Agora vamos contar aqui Quantos alunos Quantas notas dez Teve Do primeiro Ao quarto bimestre Vamos colocar aqui Número De dez Sinal de igual Conto Ponto Valores Aliás desculpa Conto Ponto C Ele vai contar Eu seleciono então Todos os nossos Do primeiro Quarto bimestre Ponto e vírgula Cuso Cuso Conteúdo Seja Dez Enter Teve dois Dez Um dez Aqui E outro dez Aqui Ok Vamos colocar aqui Mais um dez No lugar de cinco Aqui para ver O que acontece Automaticamente Aqui Mudou para três Dez Agora digamos Que quisesse saber Aqui a soma De todas as médias Dos alunos Aprovados Vamos colocar aqui Soma Média Aprovados Bom Agora existe Uma outra função Chamada Soma C Tudo junto Pode ver que aqui Ele pede primeiro O intervalo Que eu quero somar Bom O intervalo Que eu quero somar É este Intervalo Aqui Certo Só que Antes de formar O intervalo Eu preciso Como tem um C Aqui junto Eu vou fazer o que C Dessas células aqui For igual A Aprovado Então Opa Desculpa Igual Não Aqui vai Um ponto e vírgula Este aqui é o critério E agora sim O intervalo Da soma Então são três partes O intervalo Que eu vou Executar A condição Certo O critério Propriamente dito Aprovado E agora O que eu quero somar Quero somar Então As médias Fecho parênteses Enter Bom Vamos ver se realmente Dá 39 Vou selecionar Este aqui Seguro o control Vou selecionar Este aqui Vou selecionar Este Este E este aqui Lá embaixo Eu me dá soma Aqui 39 A média Dá 7,8 Para mim saber A média Como é que eu faria Eu tenho a soma Das médias Aqui Tenho quantos A quantidade De alunos Que foram aprovados Aqui Então bastaria Pegar um E dividir Pelo outro Vamos colocar Então média Alunos Aprovados Poderia fazer Então De que forma Pego Então A soma Das médias Desaprovadas 5% E 5% Divido Pela quantidade Dos alunos Que foram Aprovados 7,8 Era o mesmo Valor Que tinha dado Ali embaixo Só que veja bem Aqui Eu tive que criar Duas funções Para Para chegar No resultado Da média Dos alunos Aprovados Poderia ter feito Isso com uma única Função Olha só Deixa eu colar Aqui embaixo Outra alternativa Então seria fazer o que Vamos somar Se isso aqui For Igual A aprovado É para fazer A soma Das médias Ok E agora sim Eu divido Cont Ponto C Se isso aqui For igual A A aprovado Pronto Então eu vou Eu simplesmente Peguei as duas funções Que eu criei Separadamente E juntei numa só Dou um Enter Dá o mesmo resultado É isso aí